infelizmente um time muito bom se despede, deixando uma impressão horrível e fazendo a França crescer e muito na competição a França vai chegar pra esse jogo contra a Alemanha enorme, cara enorme, enorme, com a confiança lá em cima e beleza, eu acho que a Alemanha é bem favorita pra esse jogo contra a França bem favorita mesmo, tanto que ganhou já da França na fase de grupos mas irmão os caras estão absurdamente confiantes fizeram um jogo excelente e parece que finalmente o Collet entendeu que pra esse time funcionar pra esse time render o máximo que pode o Gobern pode começar o jogo ah Luiz, você tá falando que o Gobern é uma peça inútil nesse time francês? longe disso, acho que enfrentando um time com um garrafão mais forte, como por exemplo é o time da Alemanha o Gobern tem muita utilidade mas não começando o jogo não sendo titular não jogando 20, 25 minutos o Gobern ele tem que ser utilizado como um reserva nesse time esse time rende muito mais do jeito que jogou hoje jogando de forma mais leve com o Cordinier com o Iabuselli com o Lessor com o Nitelequina que nem fez um grande jogo mas fez um papel tático ali a melhor versão desse time francês é a versão que jogou hoje jogando mais de forma mais leve em quadra o Gobern apesar de ser um protetor de aro magnífico ele não é versátil na defesa ele não entrega a intensidade defensiva que por exemplo um Lessor entrega ele não entrega essa garra nos rebotes que o Lessor entrega e eu já havia cantado essa pedra há um tempo né na fase de grupos eu falei no começo da fase de grupos eu falei gente o Lessor tem que ser titular o Gobern tem que vir do banco ele não pode ser titular nesse time a França tem que jogar de forma mais leve tem que apostar na intensidade no contra-ataque o Gobern não é esse cara eu falei e hoje isso comprovou então a França chega grandona cara chega grandona e fator casa fator arbitragem vão continuar influenciando isso ficou muito claro isso ficou muito claro mas eu também não quero bater muito nessa tecla da arbitragem hoje porque a França mereceu a vitória diferente do que foi em outras ocasiões hoje a França mereceu a vitória mereceu bem jogou bem melhor do que o Canadá bem melhor do que o Canadá nada finalmente o Brasil Obrigado.